Como que se explica uma pessoa que sofre o estupro? Isso faz parte das possibilidades dela? Faz parte das possibilidades, mas não faz parte da programação. Faz parte das possibilidades. Eu evocaria aqui um caso que está narrado no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é uma obra de Manuel Filomeno, pela psicografia de Edivaldo Franco, que analisa o período do Carnaval, em que os Espíritos vão falar sobre o que acontece espiritualmente no período do Carnaval. Aquela festa linda, maravilhosa. E aí, eles vão mostrar a perturbação espiritual que está por trás dela. E nessa obra, ele conta um caso muito curioso. Quanto caso de uma menina, que ela era espírita, da juventude espírita, e que no período do Carnaval, ela decide levar uma cesta básica, ela vai levar um auxílio material para uma família carente na periferia. E ela está levando esse material. Quando ela está no meio do caminho, pessoas que estavam ali, determinados rapazes que estavam na rua, vendo aquela menina carregando aquele negócio, acediam a garota, arrastam a menina e levam a garota para o Matagal. E quando ela está, ela diz, meu Deus, meu Deus, me ajuda, meu Deus, sou Bezerra de Menezes, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ela começa a orar pedindo ajuda e os caras vão levando ela para dentro do mato. e ela pede socorro. Nisso, conta o Manuel Filomeno, uma viatura da polícia vem passando nas redondezas. E o cara que vem pilotando a viatura, influenciado pelos espíritos, em vez de seguir reto, dobra na rua escura, ele dobra na rua e liga a sirene. Aí o companheiro do lado disse, você ligou a sirene por quê? Ele disse, não sei, me deu vontade. Na verdade, ele liga a sirene porque os espíritos benfeitores estavam estimulando o policial a ligar a sirene da viatura. Ele liga a sirene e vira na rua escura. Quando os homens ouvem a sirene e veem o barulho do carro se aproximando, eles largam a moça e saem correndo. E atravessam a rua correndo. Aí a polícia vê os caras saindo do mato, correm até ele prende os rapazes. Não aconteceu nada com ela. Nada. Aí Manuel Filomeno pergunta, mas a moça estava fazendo bem. Por que isso aconteceu com ela se ela estava fazendo tudo que era certo? Por que isso? E aí os mentores dizem a Filomeno o seguinte, essa garota trazia uma série de virtudes do passado. Muitos êxitos, muitos êxitos. Mas ela trazia algumas curiosidades na área afetiva. E eles estavam percebendo que ela estava se tornando mais, digamos assim, licenciosa em função das curiosidades que ela estava tendo. E que essa experiência, que não é do modo prático nada, do modo prático não é nada, mas do ponto de vista psicológico, ela é profundamente traumatizante. essa experiência vai fechar a curiosidade dela e vai segurá-la um pouquinho para que ela volte a se abrir novamente um pouco mais na frente quando ela tiver mais maturidade para lidar com a afetividade dela. Mas não é exatamente isso que você perguntou. Você perguntou às pessoas que efetivamente sofrem a questão do estupro. Então, por que sofremos isso? É importante observar que nós não somos almas puras. A humanidade não é formada de Espíritos superiores. Quem somos nós, na verdade? Nós somos os Espíritos que construímos a história que a humanidade possui. Vamos consultar as páginas da história. O que temos nela? Violência, guerra, estupros, agressões, escravidão, barbárie, tirania de todas as espécies. Nós temos algumas expressões de tiranias absurdas. Nabucodonosor, por exemplo, tinha o prazer pessoal de cegar seus escravos. Quando seu exército invadiu uma determinada região e fazia prisioneiros, ele mandava os prisioneiros fazerem uma fila e ele cegava os prisioneiros. A troco de quê? A troco de quê? Ele chegou a mandar fazer uma lança pequena que tinha duas setas na ponta para ele dar largura dos olhos. A pessoa vinha e ele cegava a pessoa próxima. Cegava, mandava passar o próximo. Então, quem somos nós que fazemos isso? Que humanidade é essa? Com tanta violência, tanta crueldade. Nós não somos espíritos resolvidos. Nós somos almas muito problemáticas. E exatamente por sermos almas muito problemáticas, no nosso campo de possibilidades reencarnatórias, existe muita coisa ruim que pode acontecer conosco. porque nós não somos almas libertas. Nós temos uma programação espiritual que nos coloca, de certa maneira, para experimentar um conjunto de vivências. Então, nós temos um leque de possibilidades. Nós temos uma faixa de experiências para vivermos. Mas, em função da loucura do planeta, da perturbação espiritual, pode ser que essa programação não se cumpra como se eu gostaria que ela fosse, porque algumas pessoas resvalam novamente nas suas mesmas quedas e voltam a cometer crimes e escolhem entre eles suas vítimas. Suas vítimas, infelizmente, parecem que são almas inocentes. Mas nós trazemos graves conflitos do ontem. Eu não estou, com isso, justificando as pessoas que cometem esse tipo de ato. Não me interpretem dessa forma. Mas estou dizendo que nós trazemos, em nós, muitas experiências dolorosas. Ninguém veio para ser assaltado, manietado dentro de casa, apanhar, ver a filha ser estuprada na sua frente e depois ficar até sequelado com os maus tratos ou levar um tiro de maneira absurda. Então, essas coisas, elas não estão na programação. Mas no leque de possibilidades que um espírito como nós reencarna, é uma possibilidade que não está afastada. Então, a gente precisa, como diz Joana de Ângeles, no capítulo, se não me engano, 24, da obra Florações Evangélicas, nós temos que andar na linha, nós temos que procurar ser prudentes, não nos exceder no trânsito, não criar confusão em bar, evitar lugares de violência, porque nós não sabemos a extensão dos conflitos que são possíveis de acontecer conosco. Aquela ideia de, ah, eu posso entrar aqui, que não vai acontecer nada comigo, pode acontecer. Então, a gente evita. Não corre no trânsito. Não atravessa a rua correndo, viu, Rubens? que pode quebrar o ombro. É, presta atenção nos parelepíodos que tem ali, né? Não atravesse rua correndo, que você pode quebrar o ombro. Ainda bem que não teve um carro para terminar o serviço. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu só lembraria aqui, por exemplo, eu sei que a programação espiritual, ela existe, mas a gente, às vezes, acaba provocando determinadas coisas que não precisariam acontecer. Nós temos pessoas conhecidíssimas da mídia que desencarnaram porque resolveram no Natal subir no forro para consertar sinalização natalina. E aí, poderia ter contratado uma pessoa para fazer. A gente se expõe, se expõe ao perigo, e depois encontra as consequências disso. Então, a Jonas de Angeles nos destaca que a gente ande com muita prudência. A gente não ande pelas ruas que não deve, que não procure provocar a lei de causa e efeito, para que não nos aconteça algo que é uma possibilidade, mas que estava fora da programação. Entidades perversas existem aos montes na Terra. E como nós somos almas muito conflituadas, é possível que a gente se veja abraços com essa experiência. Mas se ela aconteceu, se isso nos ocorreu, nós temos que nos forrar de duplo ânimo e retirar todo o ódio, toda a mágoa, e tentar refazer as nossas vidas, porque senão a gente pode ficar congelado no tempo e perder a possibilidade de continuar as nossas existências, de viver a nossa vida, a nossa sexualidade com razoável equilíbrio, em função de uma história que a gente foi traumaticamente vivida no nosso passado. A gente precisa saber caminhar. Se for muito difícil, procure uma terapia, porque essas circunstâncias, elas não podem queimar as pontes para o nosso futuro. Se elas acontecem, a gente precisa se forrar de coragem e seguir adiante, fortalecidos no propósito de que Deus, o soberano Senhor, tem razões para nos explicar amanhã a causa de todas essas coisas. de que Deus,